Até a última batalha Terceira carta de João Versos 1 e 2 Diz assim a palavra de Deus Um presbítero Um presbítero Ao amado Gaio A quem em verdade eu amo Amado Desejo que vá bem Em todas as coisas Todas as coisas E que tenha saúde Assim como bem vai A tua alma Então irmão Desejo de Deus É que nós tenhamos saúde E Deus vai equivaler O estado da alma Com o estado do corpo Por isso que ele é no livro Educação Capítulo 21 Ela vai dizer que O caráter deve ser Preservado Tal como a Saúde Ela diz que o que quer que promova Saúde Toda qualquer coisa Que vai promover Saúde Vai promover Um espírito Equilibrado Em um caráter Bem ordenado Nós estamos no tempo De saúde Desejo Desejo Saúde Aos irmãos E eu desejaria Já ler duas notas Do livro Conselho sobre regime alimentar Um no capítulo 1 E a outra No capítulo 3 Diz assim A do capítulo 1 A falta de cuidado Pela maquinaria viva É um insulto Ao criador Pegamos irmão Então a falta de cuidado Pela maquinaria viva É um É um insulto O desleixo No cuidado Do corpo É um insulto Ao criador E a outra nota Vai dizer assim A indiferença Com que os livros De saúde Têm sido tratados Por muitos É uma ofensa A Deus Quantos livros De saúde Você já leu Já terminaste Pelo menos Algum Ou pelo menos Um capítulo Ou você só ouve Sonsurros Dali E daqui Você precisa Estar ciente De que Essa indiferença Aos livros De saúde Medicina E salvação Conselhos Sobre regime alimentar E conselhos Sobre saúde Mensagens escolhidas Também Volume 2 Volume 1 Falam também Sobre saúde E a tantos outros Livros de saúde Ciência do bom viver A indiferença Com que os livros De saúde Têm sido tratados Por muitos É uma Ofensa Você está a ofender Deus Irmão Está a ofender Deus Deus é ofendido Pela indiferença Com que os livros De saúde São tratados Repito Você Já leu Pelo menos Um deles Ou tem se interessado Em saúde Se não Você ofende A deles Então irmãos Eu desejaria Já me deram Um toque Na companheira Não quero ser Muito Longánimo Há um tema Que Desejei Eu desejo Falar com os irmãos E ela vai se basear No livro Educação Página 203 Ela não é que vai dizer Assim Qualquer coisa Que perturbe A digestão Qualquer coisa Qualquer coisa Que perturbe A digestão Que ocasione Uma indevida Excitação mental Ou de qualquer maneira Irmão Sabe o que? Uma das coisas Que ocasiona Uma indevida Excitação mental Sabe irmão? Masculpação Leia a orientação Da criança Ela diz que A excitação mental Que o organismo É elevado Numa masturbação Irmão É terrível Então ele vai dizer assim Qualquer coisa Que perturbe A digestão Que ocasione Uma indevida Excitação mental Ou de qualquer forma Maneira Enfraqueça O organismo Alterando O equilíbrio Das faculdades Mentais E físicas Debilita O domínio Do espírito Sobre o corpo O ponto Que eu quero Estocar É esse aqui Qualquer coisa Que perturbe A digestão Vai desequilibrar O domínio Do espírito Pegaram isso Irmão? Então Qualquer coisa Que perturbe A digestão Incorre No termo Intemperança Ninguém que professe Piedade Ninguém que professe Piedade Considere com indiferença A saúde do corpo Iludindo-se Iludindo-se Com o pensamento De que a intemperança Primeiro Não é pecado Segundo Não afeta a espiritualidade Então Tudo O que perturbe A digestão Afeta A espiritualidade Porque se remove O domínio Do espírito Espírito Mente Então afeta A espiritualidade Irmão Hábitos Erróneos Tendem a levar A pensamentos Erróneos Pensa à toa Porque come à toa Tem hábitos À toa Até o sentar À toa Faz pensar À toa Vai sentar do mal Companheiro Sem direita A nota Te condena Não é assim Você Dá muito toa Você mesmo Companheiro Ele ainda vai dizer Essa intemperança Irmãos Afeta O cérebro Afeta O cérebro Perverte O juízo Impedindo O pensamento E ação Racionais Calmos E saudáveis Tira A clareza De pensamento E força De mente Então irmãos Nós precisamos cuidar Da digestão Precisamos cuidar Da nossa Digestão E Algo que perturba Que perturba Muito a digestão Que acredito Que alguns Talvez 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 Não quero ser Adivinho Estão nessa prática É isso que eu vou ler aqui Ele vai dizer assim Outro hábito prejudicial A saúde É o de tomar alimento Exatamente antes Diz de dormir Come Já abarrota o organismo E vai dormir E vai dormir Grande pecado Grande insulto Grande ofensa Você tapizar a lei De Deus Ele vai dizer que o estômago Conselho sobre regime alimentar Capítulo 9 Página 175 O estômago O estômago Quando nos deitamos Para dormir Deve ter terminado Todo o seu trabalho Para fruir o descanso Assim como as outras partes do corpo O trabalho da digestão Não deve prosseguir Em tempo algum Das horas Do sono Dormir Com comida Na barriga É pecado Pecado grande Irmão O que é que acontece Fermentação Você acorda Acorda com mau hálito A comida não é bem digerida Então Apodrece Resultado Mau hálito E por outra Ele vai dizer que essa prática Faz com que Os que deveriam ter Corpos de daniês Fiquem Barregudos Ele vai dizer Que Você Tanto na manhã Como na tarde Você Comeu Qual é a melhor Posição para se estar De forma Ereta Se você De forma Ereta O que é que você tem que fazer Caminhada Voltados para Queixo Levantar Sua ausência Agora Tem irmão Tem irmã Quando Come Se Estão em pecado Tem outros Que quando Come Se inclinam Estão em pecado Isso Perturba Digestão Irmão E o alimento Não é digerido Irmão Dor de cabeça Fraqueza Mau hálito Gastrite Úlcera Gástrica Todos estes dilúvios De enfermidade Resultado De comer E Dormir O mais terrível Irmão É A debilidade Do domínio Do espírito Porque O que afeta A digestão Imperceptivelmente Vai afetar A espiritualidade E você Irmão Na fossa Tem o que? Fezes 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 Na fossa Tem toda a espécie De igreja Que a feia Tudo ali Fezes Quer dizer Estércoles Está tudo ali E tem maminho Sim ou não? Sim Tem pitas ali Fossa Quando ele não é Que diz que Deus não pode permitir Que Seu espírito Habite sobre aqueles Que fazem do seu estômago Uma fossa Estes estão apodrecidos Por dentro Irmão Entendam assim Estão podres Por dentro E nós pensamos Que fazer do estômago Fossa É só comer carne Comer peixe Comer frango E tantos outros alimentos Que o senhor Condena em sua palavra Não, irmão Comer e três refeições É fazer do estômago o quê? Fossa Comer e dormir É fazer do estômago Fossa Por quê? A comida não é digerida Como deveria E o que é que acontece? Pobrece Faça uma experiência Se achas que eu estou a mentir Come E dorme Acorda de manhã E faça assim o teu irmão Ela é digerida A outra A outra A outra Ok A outra Diz assim, irmão Ellen White diz Claramente Que o senhor O capítulo 2 De conselho sobre o regime alimentar Irmão Todos 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 os que Não acatarem A mensagem da reforma de saúde Está lá assim Despreparados para o alto Clamor Vão ler O intemperano E quando eu falo intemperano Eu falo de carne e peixe Irmão A intemperança É um contexto muito abrangente Estarão despreparados Para o alto Clamor Só aqueles Que são observadores Estritos Da lei de saúde Vão fazer parte Vão dar o alto Clamor Fora disso, irmão Esquece O alto Clamor Esquece Chuva Seródia Esquece Seramérica Esse é o alto Conselho sobre o regime alimentar Capítulo 2 Então nós precisamos Nos preparar E uma das formas De nos preparar Irmão É Viver De toda palavra Que procede da boca Todo conselho dado Precisa ser seguido Ellen White vai dizer No livro DTN Que a alma É destruída Não apenas pela resistência A verdade Mas pela Negligência Você será destruído Não só porque Rejeitaste a verdade Mas porque Negligenciaste Viver A verdade E não importa O quão pequeno Seja o ponto Se é raio Que provém Do trono de Deus Por mais pequeno Que seja esse brilho Desconsiderado Vai te levar a morte Então a partir de hoje Irmão Que não sabia Dessa luz Se você come e dorme Mete mesmo na cabeça Tua pecar Deus nos acuda Amém Adear A esperança Tua pecar O Tua pecar Obrigado.